Eu acredito que houveram momentos na história da humanidade, civilizações e mesmo indivíduos que atingiram esse tipo de consciência. Você acredita que através das ciências seria o caminho onde existiria a possibilidade da humanidade inteira chegar, independente de nações e culturas, chegar num nível de entendimento desse que você propôs que não tenha mais retorno, que seja uma coisa consolidada e daí para frente a gente evoluiu ainda mais. Será que esse é o objetivo? Será que seria possível enfrentar todas as resistências que virão? Olha só, gente. Eu falei de acordo com que a evolução é um fenômeno conservador que benéfica. Quer dizer, só se mantém viva a espécie que dá conta de encontrar mecanismos para isso. Houve uma época em que a gente entendeu isso de uma forma competitiva. e hoje a gente fala em biodiversidade, ou seja, a vida se sustenta através do quê? De uma teia de sustentação em que uma série de aspectos contribuem para a sustentação da vida, que é o tal do encontro entre os diferentes, que é a tal da unidade na diversidade. Isso hoje, digamos, sob o ponto de vista científico, isso vem se consolidando. Quando eu brinquei na época que há 30 anos atrás era doido quem falava com isso e hoje é doido quem não está preocupado com isso, isso é um baita de uma evolução, sob o ponto de vista filosófico e científico. Mas o que você traz é muito importante, que é o seguinte, a gente vive hoje um modelo hegemônico. Ele ainda está instalado, mas ele deixou de ser defensado. O que é isso? Se a gente pegar o fio da meada e da tal da unidade, faz uns 500 anos, mais ou menos, deu uma louca lá, uma turma lá na Europa, saiu pelo mundo afora, deram uma dominada geral e implantaram um modelo que hoje as pessoas têm a sensação que é universal. E ele não é universal. Existem uma série de outros modos de vida que simultaneamente continuam existindo. Esse modelo hegemônico, como todos os demais modelos, ele tem aspectos que são benéficos, positivos e tem aspectos que precisam ser transformados. O que eu mostrei aqui é que fruto de um processo intenso, de um conjunto de hábitos intensamente praticados, de um processo de comunicação intensamente, em que a gente se envolve com muita intensidade, de um processo de educação que considera o ser humano uma outra coisa, diferente dessa que a gente colocou aqui, nós chegamos ao ponto em que a gente chegou. E esse é o modelo hegemônico. Esse é o modelo que hoje dita as regras. Esse modelo, embora ele ainda esteja implantado, ele deixou de ser defensado. Por que isso é tão importante para a gente perceber? Porque a gente vai falar que não vai ter solução, não é? Fala cega, olha como é que está, né? Baixa um desânimo, de vez em quando. Aí o que a gente percebe? Que hoje, você não tem uma criatura que tenha a cara de pau, ela pode até achar isso, mas ela não tem mais a cara de pau de dizer assim, ah, a gente tem mais a que quer tornar a surpresa mesmo, a gente tem mais a que fazer com que a desigualdade social prevaleça. Ninguém tem coragem de dizer isso. E houve momentos, gente, na história da humanidade, em que isso foi difícil. A gente ainda tem uma série de aspectos a desenvolver, eu ouvi, vocês devem ouvir também, né? O depoimento da Angela Merkel nesta semana, que é perigo. É perigo. Quer dizer, o percentual de vivência da Alemanha, segundo os alemães, está baixando os indicadores de inteligência. Ou seja, nós somos o supra-assunto da humanidade, o resto é resto, e vem aqui, se mistura e faz baixar o nível. Basicamente foi isso. Então, isso ainda está sendo dito, mas isso causa uma estremeza. Naquele grupo, talvez ainda faça sentido, mas sob a ótica universal, dificilmente pega. Se a gente imaginar, há cinquenta e poucos anos atrás, surgiu uma organização que pode estar sendo moderante, pode ter um zilhão de problemas. Mas pela primeira vez na história da humanidade, surgiu um troço chamado Organização das Nações Unidas. Ninguém sabe o que tem para fazer. A gente junta todo mundo lá. É verdade isso. Não tem um chefe, não tem um cara que manda. É alguma coisa que ninguém tem de direito ainda o que é. Gente, o modelo que a gente vive hoje, ele é muito recente. Há trezentos anos atrás, se mataram lá na Revolução Francesa, montaram esse troço aqui no poder executivo, legislativo e judiciário, e isso não é técnico. E está na cara que isso não está dando certo mais. A noção de soberania está mudando. Essa coisa de uma civilização planetária era um fato. E os mecanismos que a gente dispõe não estão dando conta de lidar com eles. Mas aonde está a empreta? Por que nós hoje tivemos essa conversa? Porque nós mesmos estamos tendo dificuldade de imaginar uma outra coisa que não seja isso. Esse é o ponto que a gente está vivendo. Há trinta anos atrás, quando a gente falava disso, a pergunta era, mas o que é isso? Hoje a pergunta mudou. A pergunta hoje, em qualquer ambiente, é, mas como é que faz? E esse como é que faz, ele depende de cada um de nós. E a gente vai ter que lidar com toda... Hoje a gente falou só da estrutura neofisiológica, mas tem outras providências sob o ponto de vista mental e outras providências sob o ponto de vista consciente. Por isso que eu falei de uma educação integral. E educação, só uma coisa importante, ele vai ensinar no escola, tá? O amor de Deus. O contrário, a gente hoje tem um modelo escolar e pouco contribui para a educação. Educação é um processo permanente de desenvolvimento humano. Escolarização é outra coisa. É você ter um currículo, fazer descendo ela abaixo e dizer que aquilo serve alguma coisa. E depois fazer a pessoa descobrir que não serve para nada. Basicamente é isso, gente. Uma das coisas que a gente mais tem feito hoje são programas com jovens. Por quê? Porque eu digo isso para quem quiser ouvir esse marco, eu vou falar lá no Palácio das Convenções para um evento só para professores da rede municipal. Faz quatro anos que eles me convidam, toda vez a gente vai lá e ligar umas borduárias que a gente é muito intensa e vocês continuam me convidando. Porque uma visão... Por quê, gente? Por quê? Eu acho que esse é um belo exemplo. Existe hoje uma visão profissional que tem um caráter ainda procurativo, que discute questões que ainda não foram percebidas, que talvez não sejam as mais relevantes. Mas junto com isso, tem um anseio humano de mudança. E isso, gente, é mais forte do que qualquer coisa. E é por isso que a gente está tendo essa sensação que tem um modelão aí que ainda tem assim, eu queria comprar outro carro. Mas não tem. Mas não tem. Não foi feito ainda. Alguém vai ter que fazer. E esse alguém, quem é? Você fala, não. E ele vai ter que buscar isso aonde? Vem do negro. Da sua inteligência, da sua competência, do seu conhecimento. E aí, tanto faz qual é a cultura, qual é a tradição, o ser da ciência. Você vai para um pajé e você pergunta hoje, a madruna não é cansada do que é isso. Vai lá falar com as comunidades indígenas da Amazônia, mas como é que vocês sabem que essa planta serve para isso? Ué, ela me voltou. Essa é a resposta do pajé. Eu conversei com ela e me voltou. Aí o cara lá de P&D da Natura, né, de produtos de desenvolvimento, ou vier, e vai ficar para a gente, pega a planta, chama a Fiocruz, e vê se confirma. Eu confirmo. E o cara começou a plantar. Vai dizer que não? Isso, gente, é transdisciplinaridade. Só rapidinho, antes de te passar isso, tá? O tal do modelo de produção de conhecimento que acolhe esta diversidade, porque uma coisa é acolher a diversidade de conhecimentos, outra coisa é acolher a diversidade de formas de produção de conhecimento. É você acolher um pajé cuja forma de produção de conhecimento é conversar com a planta. Você não está acolhendo só que aquela planta serve para tal coisa. Você acolhe a forma como esse conhecimento foi produzido. Isso é transdisciplinaridade. Disciplinas é um jeito de organizar o conhecimento sob a ótica intelectual. Trans significa ir além. Transdisciplinaridade significa ir além de um conhecimento organizado e produzido somente sob a ótica intelectual. E acolher o conhecimento produzido por todas aquelas múltiplas dimensões humanas. A gente produz conhecimento sob o ponto de vista orgânico, acabamos assim, né? O fato de a gente ter cinco ou dez receptores para a nicotina e depois voltar atrás, isso é inteligência, gente. Isso é inteligência neurofisiológica. Isso é conhecimento que o nosso corpo está produzindo. Então a gente produz conhecimento sob o ponto de vista orgânico, social, emocional, cultural, em todas as múltiplas dimensões humanas. O conhecimento que foi validado dentro do nosso modelo hegemônico, que ainda está valendo, é o conhecimento intelectual. E todo mundo está percebendo que ele não está dando conta de resolver uma série de questões que a gente está... Então, por conta disso, é que eu faço parte do time dos otimistas. Não é? Não sei lá, porque a gente está indo. Diga.